e agora que é onde aplicar mas aplica é a parte integral até agora definição de teoremas é fundamental do carro e filho o carro de área entrega na realidade a produção começa como integral é o carro de área de uma curva qualquer uma figura que a gente conhece e as figuras planos com si espaciais e tem fórmulas definições e traz faz com que essas essas figuras você encontra a área e o volume delas curva é mais difícil então a gente recorre aos cálculos integrais uma das aplicações mais simples da integral definida é o cálculo de área em superfície plano delimitado por curvas como eu tinha falado aqui no início da introdução vamos entender como se calculam essas áreas utilizando a ferramenta integral antigamente pelo menos 2.500 anos atrás um dos métodos mais utilizados do cálculo de área de uma figura plano foi o método da exaustão todo mundo sabe disso na história matemática história onde os greios encontrava área de qualquer polígono dividindo em n triângulos somando-se as áreas de tais triângulos assim ó para o lado de uma região plano qualquer era feito uma circunferência na figura como polígono né de modo que o aumento dos lados desse polígono implica em uma aproximação mais fiel na figura como sério eu não trouxe aqui mas vou deixar depois vai lá você ver como foi que eu fiz é que eles fazem antigamente pegar um polígono o que a próxima o ciclo aproximava-se esse ciclo dividir em vários polígono até fazer isso que se tornava um triângulo né vários triângulos triângulos ao lado do triângulo e somando esse modo pode ser a ensinar no polígono inscrito com ele lá fazendo entender o infinito então a área a gente ficará cada vez mais próximo da área do círculo a logo a área do círculo a sua limite e a índice em conhecimento em dia mais infinito aí o método da exaustão de exaustão né para o cálculo da área de um círculo tá aí pronto era isso aqui que era para ter vindo lá em cima que eu trouxe abaixo o objetivo dessa sessão é aprender a calcular de uma região no plano fazendo uso da integral definida para facilitar o entendimento do assunto vamos dividir o nosso estudo sobre cálculo de áreas através da integral definida em três casos primeiro caso a área sob curvas é um conjunto limitado por duas retas verticais o eixo x ao eixo x uma função contínua não negativa f é um conjunto limitado por duas retas verticais e ao eixo x uma função contínua não negativa é consideramos a área a delimitada no plano pela função f contínua do intervalo a b em que é que x maior pode cuidar para todos os filhos intervalo aqui fechado e pelas retas verticais x igual a a b e o eixo x e igual a 0 como na figura baixa a região delimitada por uma função negativa que seria isso aqui ó a função negativa que seria uma pergunta que sujeira como podemos controlar a área da região a uma tentativa se dividir essa região em pequenos retâmetros de duas maneiras a primeira a área não cedece o limite imposto por essa curva f então eu fazia aqui que eu dividi em vários n retâmetros de tal forma que esse retâmetro não incidesse né o limite imposto por essa curva y a f de x a outra maneira seria a área não exceder ou a área excedendo desculpa o limite imposto por essa curva f a falta né que fosse excedendo e colocando acima um pouquinho de qualquer modo nos dois casos devemos considerar uma partição p já viu isso no intervalo a b da por agência 0 0 e se 2 em cima e os veremos incidência exatamente o meio está também sensi 162 nesse intervalo em intervalos de tomar pa são x em cima dos lúdios em si O próximo intervalo são esses, o i variando de 0 até n, se o i for 1, nós temos o primeiro parte da partição, seria o cnc1 1 e o cnc1 2, seria o xê índice 1, xê índice 0 e xê índice 1, então esse intervalo aqui, tá isso aqui, o f de cnc1 seria o valor mínimo, aquela parte que acontece aqui, essa parte do baixo do gráfico, e o f índice 2 seria o valor máximo de f em xê índice 1, xê índice 1, xê índice 1. Como já vi anteriormente, que a área da região A recai em uma soma de rei, então teremos a soma de rei, como sempre, f de cnc1 delta, xê índice 1, com o invalimento de 1 até n, seria essa soma, que será uma aproximação por falta, primeira parte. Enquanto que a soma f cnc1 delta, xí índice 2, seria a aproximação por excesso dessa área lá. Logo temos, em qualquer dos casos, fazendo o máximo de delta cnc1 tendendo a 0, se torna natural, definimos a área da região A da seguinte maneira. A área de rei, a área de rei, a área de rei, não exce o limite de imposto pela curva f, teríamos, né? O A, esse A, seria maior ou igual do que o f de cnc1 delta, xí índice 1, e menor ou igual do que o somatório de f de cnc2 delta, xí índice 2, delta, xí índice 1. Em qualquer um dos casos, fazendo o máximo de fc t menos 0, se torna o natural, definimos a área da região A da seguinte maneira, como sendo integral, não é um minuto até o máximo, está nesse meio, tudo seria a área. Você poderia ir lá pelo termo de confronto, o limite superior para a mesma área, aqueles retâneos também, pelo termo de confronto, também ir para a mesma área. Então, seria integral de A até B, de X, de X. Eu trouxe aqui dois exemplos, simples. Por exemplo, calcular a área da região 1, plano limitado pela curva Y igual a X ao quadrado mais 1, pelo eixo X, Y igual a 0, pelas retas reticais X ao menos 1. X igual a 1. Então, a curva aqui seria essa daqui, Y igual a X ao quadrado mais 1, não tem raiz. Então, passo lá no 1 e sobe, voltada para cima, que o A é positivo. Limitada por essas retas reticais X igual a menos 1, X igual a 1. Como está nesse gráfico. Se você conseguir dar a área, não tem como, não tem como. Então, quem seria? Desse modo, a área da região A é dada por essa definição. Integral de A, que é B, de X e D, X. Note que os limites de integração são as intenções das retas verticais com o eixo X. Assim, tem-se que a integral da F seria X ao quadrado mais 1, X e de menos 1 até 1. Então, resolvendo isso, separadamente, né? A integral da integral da X ao quadrado mais 1, a integral da Q é X ao quadrado mais 1, com o limite de integração variando de menos 1, limite inferior até 1, positivo. Aqui é o limite de integração. Aqui não dá para ficar, porque eu fiz dessa maneira aqui. Substituindo em um terço, aí quem seria? Para a definição, é o limite superior menos o limite inferior. Então, o limite superior seria 1 elevado a 1 sobre 3, mais 1, menos. Inferior menos 1 elevado a 1 terço, dá menos 1 terço. Menos 1, né? Menos a outra parte aqui, menos X. Então, em cima da, fora da 4 terço, aqui dentro também resolvendo a menos, 4 terço com menos da mais, mais 4 terço, somando-se aqui da 8 sobre 3. Então, a área daquela região lá é 8 sobre 3 da IA. Vamos a outra aqui, ó. Calcular, vou calcular a área da região plano limitada pela cor Y raiz de X e pela reta de X igual a 2. Então, o que é que ficava? A gente teria aqui a integral, né? Dessa curva aqui, que é essa curva X elevado a 1 de X. Resolvendo isso aqui, a integral disso aqui é X elevado a 3 sobre 2, né? 1 de mais 1, sobre 3 sobre 2, com o limite de integração grande de 0, que é 2 sobre 0, mas na verdade é 0 até 2. Que é esse aqui. Esse aqui, nada mais 0, que eu resolvo isso aqui, é 2 terço, né? Resolvendo fração por fração, raiz quadrada de X ao cubo, então substituindo o limite de integração, X ao cubo dá 2 ao cubo, dá 8, menos 0 ao cubo, vai dar 0. O que eu resolvo, 2 terço, dá 0. Então, fica raiz, 2 terço, raiz quadrada de 8, menos 0. Pronto. Essa é a nossa parte de área. A parte 1, né? Dos 3 casos de integral, aplicando a área, aplicação de área. E vou deixar o limite de exercício, logo agora, pra vocês treinar, ok? Tudo bem? E aí Tchau.